Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que você vai fazer uma transferência da sua conta da Caixa Econômica para a conta de outro banco, tá? Então é só você seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui que vai dar super certo, tá? E primeiramente você tem que saber se sua conta é poupança ou conta corrente, tá bom? Nesse caso aqui é uma conta poupança, essa conta aqui da Caixa. Então vamos lá. Primeiramente vou botar o meu cartão aqui, tá? E a gente vai aguardar um pouquinho. E por que eu falei que você tem que saber se sua conta é poupança ou sua conta é corrente? Porque se sua conta for poupança, a única opção que você vai ter para fazer a transferência é DOC. Agora se sua conta for corrente, você pode fazer TED também, tá bom? É só por esse motivo. Então vamos esperar só um pouquinho. E aqui, olha, a gente vai procurar a opção transferência, tá? Aqui, olha, nessa terceira opção. Olha, nesse caso aqui, olha, eu vou escolher o DOC porque a minha conta é poupança. Olha, DOC, essa é a segunda opção. Uma conta poupança, você só tem a opção de fazer DOC. Então aqui, olha, eu vou clicar em DOC, porque eu não quero agendar, eu quero enviar o quanto antes. Olha só, número do banco. Esse número do banco aqui, o número do banco que você vai enviar. Eu vou enviar para o Banco do Brasil e eu botei 1. A agência, é só você colocar o número aqui direitinho, tá vendo? Olha, vai colocando. Coloca o DIG do verificador, né? Que é aquele depois do tracinho. O número da conta. Então você coloca o número da conta ali. E você coloca também, olha, dá a ENTRA. E você coloca também o DIG do verificador, tá? Que é o depois do tracinho. Entra. Pronto. Coloca o valor que você quer transferir. Então eu vou colocar aqui o valor que eu quero transferir. Pronto. Dá a ENTRA. E agora o CPF, tá? Eu vou esconder aqui o número do CPF, essas informações. Mas é só você colocar o número do CPF aí, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que se você for fazer um TED ou um DOC, ele é pago, tá? Existe uma tarifa que, se eu não me engano, é R$10,00. É bem salgadinho, mas infelizmente é o que a caixa cobra. E aqui, olha, vou dar a ENTRA. Em finalidade, você vai escolher aqui, olha, essas opções aqui, tá vendo? Tem um monte de opções. Eu sempre coloco aqui o 1, né, que é crédito em conta, que isso não vai interferir muito, não. Vou clicar em confirmar. Pronto. Confirmar. Agora, você vai precisar colocar a sua senha de letras, né? Aquelas três sílabas. Então, deixa eu procurar a minha aqui. Só você olhar com calma. Achei a primeira. Vou colocar a segunda aqui, olha. E a terceira. Pronto. Aqui, olha, ele já me dá as informações da conta que eu tô... Então, é certinho. Vou clicar em confirmar. Pronto. Olha, o valor transferido estará disponível na conta destino na manhã do dia útil seguinte, né? Então, pronto, olha só. Já tá tudo certinho. Amanhã, esse dinheiro já vai entrar na conta, tá? Já tá imprimindo o comprovante. Lembrando que ele entra sempre no próximo dia útil. Então, olha, já imprimi o comprovante aqui da minha transferência e já tá tudo ok. Já consegui finalizar essa operação, tá? Então, você pode ver que é bem tranquilo, bem fácil. Vou retirar meu cartão aqui. Antes de você vir pra cá com caixa eletrônica, já tem em mãos o número do banco, tá? Que você vai transferir a agência, a conta, o CPF da pessoa, o nome completo, tá bom? Que aí você não vai passar dificuldade aqui. Você já vai tá com todas as informações direitinho. Então, se você gostou desse vídeo, te ajudei. Deixa o seu gostei aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.